Música Olá! Agora vamos aprender a fazer uma linda rosa com bico pétala da Mago. Estou utilizando o armador prego para rosa. Com o bico de confeitar no ângulo de 90 graus, aperte com bastante pressão até formar uma base em cone. Agora com o bico em 45 graus, faça uma pressão girando o armador de flores. As pétalas seguintes, faça uma inclinação para fora e vá as intercalando. Música Aí com uma tesoura, eu vou retirar a rosa e não fecho a tesoura. E fecho somente quando eu colocar sobre o bolo ou sobre o meu doce. Prontinho! Aqui está uma rosa feita com bico pétala da Mago. Música Música